Caralho, essa época aí dessa música, todos os canais, né? Todos os canais você tava, né? Tudo, tudo. Fiz todos os... Todos, todos, todos da TV aí que tinha, você foi? Sim, a primeira vez que a gente cantou ela foi no Super Pop, a Luciana. A Luciana adora. Sim, aí começou com ela. Ela chamou ela só. Primeiro programa foi ela. E tinha o Bigodão lá, como é que era? O Leão, né? O Leão. O Gilberto Barros. O Gilberto Barros. O Gilberto Barros era bastante... O Gilberto Barros era esse cara, mano. Eu nunca mais ouvi... Eu fiz o programa dele já. Era na RedeTV. Era de sábado. Eu acho ele inteligente pra caralho, mano. Ele deu uma força pro funk também, o cara é bom. Ele deu uma força no começo do funk também, o cara é bom. O Serginho lá do... Vai lá, craia, vai. Isso, ele já... Dessa época aí. Dessa época, ele já chamava. Dessa época, ele já levava funk. Já levava funk. Já bola de fogo, os caras do Rio que vieram pra São Paulo. Sonho, bola de fogo. O Gilberto sempre levantou essa bandeira aí. Sempre deu uma força pro funk. Claro que assim, é uma troca, né? Uma troca. O funk da audiência, então... Tava subindo, tava... Só que tinha muito programa, tinha muita TV que fechava a porta e ele abria. Então ele tinha essa audiência por conta disso, né, mano? Sabe qual é a brisa dele? Ele entendia que a quebrada assistia a quebrada. Sim. Entende isso? E ele era ligeiro, ele falava, que eu vou colocar... Os outros demoraram um pouco pra entender isso, né? Pra caralho. Mas eu vou te falar que eu assisti a ele, pra escutar os funk, porque ele lá podia falar umas putarias, sabia? Às vezes do... Vai lá, craia, vai lá, craia. O jumento... Tipo, nos dois lugares não podia colocar muito. Mas o lance do Serginho sempre foi uma putaria duplo sentido. Ele nunca escrachou, né? É isso. Tem uma música que ele fala assim, abre a boca, não se espanta, eu vou gasando a sua boca. Ah, isso aí é... Não, só louco com essa foto, mano. Não, mas ela estourou... Depois que ela estourou, ele fez outra versão. É, fez outra versão, né? Não, mas é verdade. Eu gostava dessas daí. E assim, qual que era a outra versão? Não sei, mano. Ele pegava alguma coisa que ele pensava. Por isso que eu gostava de assistir no Barros. Ele não falava esse. Mas ele falava os outros assim, eu ficava só torcendo pra ele poder falar. Já fez que eu achei. Você era louco pra ouvir a parte proibida do bagulho. É, eu era louco pra ouvir a parte proibida, porque você só escutava na TV, você não via essas paradas. Mas a primeira vez que eu via Valesca Popozuda foi, acho que no... O Gilberto também, o Gilberto Barros, ele levava Serginho, levava Valesca, levava Tati, que era o Barraco, o pessoal do Rio que fez... MC Carol. O Catra fazia muito. O Catra fazia bastante o Domingo Legal também, que ele levou o Choque, Mr. Choque, levou o Gugu? Não, o Gugu não fiz. Ele não tava no ar, na época dela é top. Ah. O Gugu não tava, eu fiz. Ele tava parado mesmo, né? É, ele tava parado. Eu fiz... Eu só não fiz dois assim, que são âncoras, vamos dizer. O Gugu e o Luciano Huck. Faustão você foi? Faustão, fiz Gidong. Já era. Esquece. Estourado. Faustão, fiz Gidong. Fiz Faustão, fiz Ana Maria Braga. Ah, que da hora. Tomou um cafezinho com ela. Pô, aniversário dela. Ela tava de cabelinho arrepiada assim? O que acontece? Aniversário dela... Não tinha outro. A Globo, eu tô em contato com o escritório, que ela gostava muito da música e tal. Queria que eu fizesse uma versão pra ela. Mudasse alguma coisinha pra ser a homenagem do aniversário dela. Foi surpresa. Fui eu, Vitor e Léo e Munhoz e Mariano. Eu fechei o programa. Eu que fechei o programa. Na hora que eu entrei cantando a versão dela, tipo, caía um monte de bixiga. Então, eu falei, tem no YouTube e tal. E ela gostou pra cá, né? Pra cá, né? Então, é essa parada mesmo. Olha! Essa parada mesmo. Foi aniversário dela. Ah, ela tá o cabelinho já dispersadinho, enfim. É, foi aniversário dela. Foi uma homenagem pra ela. Aí, Xuxa, na época a Xuxa tava na Record... Eu fiz Xuxa nos dois... Nas duas TVs. Tanto na Globo... Eu fiz Xuxa na Globo, que era tarde. E fiz Xuxa na Record. Que era de sábado esse programa da Xuxa ainda de tarde, não era? De tarde era de sábado. E na Record... Como é que é ver a Xuxa? Cara, acho que... É, então, foi pra nós... É, pra nós, assim, que... Pô, passou a infância assistindo ela. Acho que foi a que eu cheguei perto, que eu mais fiquei, assim, encantado. É, acho que ela também tomou o choque. Caraca, mano. A Xuxa. É, eu também... Tô perto da Xuxa, tal. E ela tem cara de novinha, tipo, mesmo? Ela é muito simpática, muito gente boa. Ela, pelo menos no dia que eu fiz a Record, principalmente... Porque no dia que foi a Globo, ela já tava no palco. Então, você só entrou, tal... É, o da Record, não. O da Record... Fui eu, Denis, Nandine Guban... E ela fez questão de ir no camarim e agradecer a gente. Pô, quem tem que agradecer é nós, a ela. Tá no programa dela. Ela fez questão de ir no camarim e agradecer. Porque, na verdade, o Denis tava levando o Nandine Guban... Pra apresentar o som deles, que estourou também. Aí, eu e o Denis, a gente tinha a Lindona, né? Que é eu, o Denis e o Nego Blue. E Soltinha, que sou eu, o Denis e Catra. Então, eu fui, fiz a Soltinha e a Lindona, eu acho. E os caras fizeram essa. E o Neblina fez a dele estourar também. A gente, na verdade, fizeram um mini baile do Denis no palco da Xuxa. Caralho. Entendeu? Ficou festa boa, né? É, foi show. E na Globo foi, ela é top mesmo. Que tava pegando. Aí, ela fez eu lançar uma música minha que não tinha nem saído do estúdio ainda. Eu lancei. Um tamborzão. Foi a menina treinada. Ela era muito simpática. Uma gente boa. Faustão também, a gente fez de dong. E aí, o da Fátima. Qual o nome da Fátima? Era o... Não, mas você é o da... É o da... Não, é o... Encontro. Encontro. O que eu mais fiz na Globo foi esse. Foi o encontro. Eu preferi que você tivesse ido naquele de desenho lá. Essa Fátima Brasile parece gente boa também. Demais. Não é? Ela parece uma mulher simpática. O que a gente fez também com ela, ia ter a... O Brasil ia estrear na Copa das Confederações, né? Em 2013. Aí, ela levou eu, Thiaguinho e Robinho. Porque o Robinho participa do clipe dela, é top, né? Ela levou nós e o Robinho cantamos comigo nesse dia. Que mais? Pô, o Globo fiz todos tirando o Luciano Rui. E quando vai, tipo, pra TV, assim... Esquenta, o Esquenta também foi da... Esquenta é legal. Esquenta agita, né? Puta ali. Acho que é um dos melhores programas que eu gosto. O Esquenta... Me deu uma moral, porque o Esquenta... A chamada do programa era comigo, mano. E tinha... E eu... E assim... Esse domingo aqui vai ter MC Bola... É, eu... A chamada era comigo. Olha quem vai estar comigo aqui. Ela falou, aí eu cantava um pedacinho. Mano, só que é assim. No programa tinha o Luan Santana, mano. E a chamada foi comigo. Foi assim, é louco. Caralho, mano. É, foi da hora. Vai estar como? Vai estar como? Você viu o Luan Santana de perto? Pô, gente boa. Ele foi aí, nesse mesmo dia. Ele é vesgo. Ah, velho. Não prestei atenção nisso, não. Boa família do Mini Podcast. Você que tá assistindo aí esse corte, não tem tempo. Não tem tempo nenhum de... Porra nenhuma de assistir, mas dá tempo de escutar com fonezinho no ônibus, na academia, no Uber, indo pro trabalho, voltando. Tem várias coisas pra fazer e escutando. Então você vai lá na nossa plataforma de áudio e... Coloca lá, o Mini Podcast, que vocês vão encontrar esse capítulo inteiro. Boa!